Sucesso! Bora começar o forró, bora começar o forró Grava aí Zezinho, grava aí Zezinho Chama, 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 chama É pra dançar Palito, palito dos teclados Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Sucesso! Eu te acompanho onde quer que eu vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Joga, 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 pesadinha vai Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que eu vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Pra que eu vá Joga, eu te amar, vou te amar Se a saudade vai me procurar Me chamar de papazinho quando você precisar Joga, pizadinha vai E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Eu sei que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vou lá vai ver onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então 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 volta Joga, vai Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Chama no solo, vai Música É pra dançar, palito, palito dos teclados Música Ele já viu você rugindo o seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor suado, safado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor suado, safado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Música São os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu amor suado, meu amor suado, safado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor suado, safado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor suado, safado, gostoso, não tem Ele não tem Solta, vai Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor suado, safado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso que toda noite você vem Toda noite você vem Por isso que toda noite você vem Então de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Algum deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia Mas confesso que eu tô Saudade da minha pequena eu tô Esse marreto tá morrendo Sendo de saudade e amor De repente você mudou Nunca mais me procurou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Sucesso hein Tantas vezes já brigamos Até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia Eu não devia Mas confesso que eu tô Saudade da minha pequena eu tô Ô 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 Saudade da minha pequena eu tô Esse marreto aqui tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora eu tô aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de rada ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Sucesso joga, 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 joga Fui amar quem não devia, agora eu tô aqui Tô sofrendo, tô sofrendo, tô sofrendo Ai, sei ter com quem dormir Mando mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de rada ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, chama Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é a tal da rapariga Joga, 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 joga Pisadinha, vai, pisadinha, vai, vai, pisadinha, vai Vamos de rapariga É pra dançar Falido Falido dos teclados Sucesso aí, menino Letícia Por que você foi me grudir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar E aí? Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Da moto amarela, tatuagem, eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia A música Letícia Joga, joga, joga Joga a pisadinha, vai Pisadinha, vai Sucesso aí Joga, joga Joga, joga Por que você foi me ouvir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra, as trajetas, vai E aí? Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia, vai Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Joga, pisadinha, vai Pisadinha, vai Pisadinha, vai Eu não preciso ser vidente pra saber o que se faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que se veio em mim buscar Uma amante deixa o coração fora do quarto, mas esse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar sentimento com prazer em cima de uma cama arredonda E aí? Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando o meu boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me usar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando o meu boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Eu não preciso ser vidente pra saber o que se faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que se veio em mim buscar Uma amante deixa o coração fora do quarto, mas esse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar sentimento com prazer em cima de uma cama arredonda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando o meu boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando o meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Chama o pesadinho, vai Sucesso, vai Me dá um tempo pra avançar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Sucesso, vai Me dá um tempo pra avançar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, eu tô recusando O problema não é você Tenho receio de você Tenho receio de me envolver E outras pessoas querem me usar E outras pessoas querem me usar E outras pessoas querem me usar Eu tô com medo de me usar Obrigado.